E aí, saímos de Mortaguay e viemos para Arronches. Arronches tem uma arquitetura um pouco parecida talvez com a da Espanha. Tem as casinhas brancas e a gente está conhecendo Arronches, isso aqui todo arrumado, de galã, é o Luiz. Eu sou a Ana e moramos e viajamos numa autocaravana. Estamos indo em direção à Igreja Matriz. Curta, compartilhe e se inscreva no canal Aventuras da Trada e de Meia. Já viu nossos vídeos da Espanha, ali Conil de la Fronteira, Chiclana de la Fronteira, aqui a Santa Casa de Misericórdia. A arquitetura é bem parecida. Também temos laranjas ornamentais, ou seja, o que é ornamental, senhor Luiz? Não dá para comer. E como é que tu sabe disso? Descascando e provando. Ali no meio. Aqui também já começa a linha de Toreiros. Tem, tem ali um negócio de Toreiros, que eu agora... Arena. Olha que lindo a porta. Olha a porta. E aqui temos uma fonte com esse Netuno em cima. Piquinho de história. O templo do século XVI, de traça Manuelina, com portal principal renascentista de arco redondo, decorado com oito querubins. Nove agora. Dois bustos guerreiros em alto relevo. A igreja primitiva data de 1236, tendo sido concluída em 1242. No seu interior, situado no Coro Alto, encontra-se museu de arte sacra. Um pouquinho de história, passos do Conselho. A Câmara Municipal era a casa nobre do lado direito da igreja, construída no século XVI. Onde tem relógio? Olha! Aqui? É um relógio. Eu não vi. E olha só... E tem área de serviço de auto caravana, que eu vou estar fazendo no... A piazza, a piazza bem redondinha. Que piazza? Italiano! Hahahaha! Quatro meses já me tornou... Já está, conseguiu a cidadania italiana já. Com quatro meses. Aqui é o senhor Doutor Vergilio Ferreira. Médico. Ah, Ferreira. Olha que lindo. Tem ali uma casinha bem fofa. E aqui aquela estrutura ali. Muito bonito. É uma cidade que sobe e desce, sobe e desce. Ó, lá já está a... Lá. Já dá para outras bandas. Tem plaquinha também. Vai descer? Sim. Não vai? Ó, virei a câmera da rua que a gente está descendo. E estamos na rua de Tavares. Aí o cara até pensa taberno. E aí, o que que é? É, vai lá ler e o século. Rua João da Ponte Cabreira. E tem uma plaquinha dizendo a data. Aqui é um Largo. Quem temos? É, Largo... Só para dizer que desceu porque era ele. Largo Tela Rasquilha, 1934. Igreja do Espírito Santo. Não existem estudos específicos no que se diz respeito a sua fundação. Tem uma representação. Palmela. Depois teria que botar. Ou será que esse é o nome da cidade antiga? Vai saber? É, agora vai saber. Digite nos comentários. Você que tem um Google. Estamos em Arronches. e tem esses azulejos escrito Palmela. Ele se revolta tanto que ele tem que tentar cada uma. Aqui, olha. Que linda visão. Arronches. Se alguém esquecer onde está. Tem aqui o muro. E... Cadê? Olha. E sai lá na área de auto caravana. Para a esquerda. Olha lá. Onde vai? Passa na Cacimba. Olha lá. Passa uma outra fonte da juventude. E a entrada é bem para lá. Deve ter uma cidade nova para lá. Olha. Nós estamos numa muralha. Nós estamos numa muralha. Vai seguir pela muralha? Não. Olha que lindo. Ali é um trecho velho de uma muralha realmente. A gente vai descobrindo conforme vai andando. Casa. Drogaria, ferragens e construção. 1725 e Pavaria. Ali atrás do prédio está em obras. Nós temos que achar uma lavanderia. Nossa roupa está precisando de uma lavanderia. Olha. Olha o terminal ferrodoviário. Conheça a Honchi sobre nossos olhos. Caminhando e lendo. Olha que linda imagem do Sole. Lá embaixo tem um circo. Tem um painel de informações. E a Honchi tem wi-fi free. Frito. Fritinho, fritinho. Abrigo rodoviário. Museu de Brincar. Norte Alentejando. Vamos ler a plaquinha da muralha lá agora. É. E aquele azulejo lá era... A primeira balada que ele encontra. Que ele conseguiu juntar as letrinhas. Luiz de Camões. A torre medieval do castelo de Arronches. Em Os Lusíadas se refere ao forte Arronches. E eu estou aqui. Achei. 1310. Dom Diniz manda restaurar. Com a explosão do paiol. E mais tarde num ataque espanhol. Coisas que a gente tem que valorizar. Uma delas é os banheiros. Nas cidades assim pequenas. Como a gente sempre fala. Tem banheiros. Investimento no turismo. Como agora malhar coisa aqui. Sevilha. Veneza. Salamanca. Está cheio de turista. Mas tem que pagar uma água. Para poder usar um banheiro. Ou então. Pagar o banheiro. Pagar o banheiro. Sem comentário. Pula essa parte. Veja os vídeos. E veja onde é os banheiros. Porto Alegre. Outras direções. Mercado Municipal. Zona Desportiva. E pinturas rupestres. A sua direita. Ali é uma linda imagem do outono. Olha aqui a ponte. A ponte. Voltamos para a muralha. E achamos uma praça. Com tipo um ponte. Com algumas lojas. E um meio. Uma árvore ali. E uma visão. De um trecho da cidade. Pelas marias. Pelas marias. Pelas marias. Agência funerária. Mercearia. Ai dá uma aragem. Bem mesmo. Daquelas. Da Espanha. Que coisa gostou. Até o ar. É. As ruas. Já com as laranjas. E tem laranjas boas de comer no meio misturado. Ó. Mas ali é um parque. Ó. Deve ser aquele que tem algum passadiz. Ou passa daquilo. Aqui. Ah. Mercado Municipal. Tá escrito ali. Ah. Então esse aqui é o mercado municipal. Sim. Assim ó. Ah. Não tem. As vezes. As pessoas. Que são das cidades. Começam a ver. Os nossos vídeos. Teve um. Barril de Alva. E aqui. As vezes. Pode ser. Que tenha alguém. Então. Já se reconheça. Estamos aqui. Na rua B. Ali também. É. Muralha. É. Muralha. E aqui. Seria. Quase. Um. Parque. É. Um parque. Olha. Que. Que paz. Nem sei. O título. Que se bota. Aquele short. Que eu botei. Quem viu. É. Do Luiz Descendo. Lá. Da 5ª série. É. É. Em Arronxes. Olha. Que lindo. O Nene. O Nene. Que é foto. Pena. Nós achamos. Ainda. Aqui. Podia ter escrito. Né. Arronxes. El Reis. É. Um. 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 Espaço. Para ginástica. Mini. Golfe. Olha. Que legal. Quer jogar. Golfe. Sim. Venha. Para. Arronxes. Ó. Tem várias. Modalidades. Aqui é o Fortificação Abaluartada O cara vive reclamando Olha lá, tá vendo? Ai, vida Nem comentário 1918, passei 1º de maio Lá tá aquela Muralha lá que a gente rodeou E toda a muralha aqui E toda a muralha aqui ganhou banquinho Pra sentar E admirar E é um poêbolo todo branco E é fácil E aí Escreva nos comentários Começando a achar de novo Voltamos a área onde temos Ninhos de cegonha E quem é que tá carregando? Fizou a volta Essa é a igreja ali daquele momento inicial E que eu falei o que? Não, não é Aí agora a gente vai Já está voltando Para a autocaravana E aqui É a área de serviço De autocaravana Vai sair por ali? Aqui é o descarte A água Ali a nossa casinha Aqui vamos dormir Temos aqui a água da Sanita Água pra beber É paga Nós vamos dormir hoje Sabe como? Com esta visão Quer dizer Se está dormindo Não tem visão Está de olho fechado Está roncando Principalmente o vizinho Mas Olha Que lindo E tem uma pracinha Tem outras caravanas Por isso que eu não vou Não vou estar Mas tem quantas vagas? Seis? Um, dois, três? Cinco Cinco vagas Cinco vagas Mas luz tem oito Ali tem uma ponte Ele teimando Que a autocaravana Ia vir e sair por aqui Pra esquerda Não, não sobe Tem que sair pelo mesmo lugar Lá que entrou Bem espaçoso A área Temos aqui Três pra dormir Tem vaga O pessoal fica falando Mal no aplicativo Eu acho bem ruim Tem mais que socializar As áreas de serviço De autocaravana Existem Elas tem que ser Usadas Não adianta ficar Falando Mal Para as pessoas Não aparecerem É ótima Ótima É Arronches Bota aí No parque Fornight Com churrasqueira Olha Dá pra andar Aqui Depois a gente vai andar Amanhã O dia O dia vai ser O passeio Pelos passadíssimos Mas não vou filmar Não Pera Mostra aí Pro pessoal O que temos aqui Na área De serviço de serviço De arronches Churrasqueira Churrasqueira Junta de freguesia Câmara Mas Agradeço E a gente Tem mais aqui Fazer propaganda Mesmo A ponte Muito show E vamos Encerrando Então O nosso vídeo Compartilhe Curta E se inscreva No canal Assista Nossas playlists Fim